Top Nerd da Parada, Digão na Área, trazendo a crítica de lembranças. E aí, mais enrolações, vamos para o vídeo. Avisa importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Esse é um filme que tem o Robert Pattinson, Pris Prostman, entre outros atores no elenco, que conta sobre a história de um rapaz meio, vamos dizer, ajustado de toda a junção da sociedade, que conhece uma menina mais certinha. Ele tem um pouco do clichê desses romances de hoje em dia, né? Tal do cara meio bad boy, meio diferente, da menina meio certinha. E os dois começam a se completar, e rola um romance e tal. E ele é de uma família, o pai é rico, então o first class aqui é um empresário. Tenta te fazer de tudo para ele, um caminho igual ao dele. Enquanto isso rola tudo o romance. E a menina certinha, o pai, que cuida dela sozinha, é um policial. Que já tem o personagem do Robert Pattinson com os olhares, porque ele já aprendeu ele, já viu ele envolvido em brigas, e já tem uma visão diferente dele. E eu fico muito nesse roteiro, né? E o personagem do Robert Pattinson tem um carinho enorme pela irmã mais nova, né? Que ele gosta, que ele cuida assim mais. E o pai se desenvolvendo todo um romance. O que é, assim, te mostra... Na verdade, você vai vendo o filme e desenvolvendo, daí os personagens vão evoluindo em vários aspectos, né? Tanto ela quanto ele, parece que eles vão se completando, né? E ele começa meio que a se entender melhor com o pai, com a família dele, né? E quando ele vai realmente conversar com o pai dele, mais para o final do filme, o pai tinha o escritório na onde? No World Trade Center, né? E bem no dia do ataque do 11 de setembro, né? Ele está na área do prédio e ele morre o personagem dele. Então essa é a parte que é um filme construído, para mostrar uma história, um romance, que acaba por culpa do ataque do terrorista que houve no World Trade Center. Então essa é a peculiaridade que é bem legal no filme, né? E não é mostrada isso em nenhum momento do tempo. Então é para você ficar meio surpreso no final, né? E mostra também como fica a família, o relacionamento, pessoas após isso, né? É uma pincelada no final do filme, mas é a cena que mais choca, Acabou cedo quando você descobre o que acontece, né? E você sabe que eu tenho uma certa exigência para um filme de romance, né? É difícil gostar de algum. E só não sou mais... Só vamos dizer assim que eu quero ter, só é pior como filme de terror, né? Que eu realmente acho muito ruim esse filme de terror. E eu acho que o romance é sempre a mesma estrutura. É difícil de você gostar. Mas eu achei que ele tem uma surpresa, né? Como eu disse. E tem algumas coisinhas que sim, do encontro dos dois, da construção do casal. E rola até uma química em teu casal. Então eu vou dar aqui o bolseiro de aprovação do Top Nerd, que é a indicação de você assistir em qualquer plataforma, em TV, onde vai passando assista que vale a pena assistir. E essa é a crítica de hoje. Gostou? Então desce o like no canal. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. E não deixe de compartilhar com o seu amigo nerd. Eu tenho certeza que ele vai gostar desse vídeo. Não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho, ver os vídeos que estão sendo indicados aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Obrigado por assistir até o final. Fica com Deus, fico com saúde e fui! Fui! Fica com Deus, fico com saúde e fui!